Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombá-los todos como sempre e hoje trago para vocês uma comédia tipo porquês a bombá-los todos à patrão de 1983 que há muita malta que não conhece isto mas aqui o vosso amigo adorava apanhar e marfar isto tudo que era tipo porquês nos anos 80 para terem Blu-ray este nem nunca estive em DVD e apanhei o Blu-ray bem, o filme chama-se Private School e aqui temos logo o Matthew Modine que é agora um cabrão que faz montes de filmes, já vai dar bem e uma menina muito linda que é nada mais nada menos do que a Phoebe Cates que é aquela viúda que entra no Gram Lins é aquela viúda que sai da piscina no Fast Times at Ridgemont High aquela que sai da piscina de vermelho que os gajos ficam todos malucos só isso assim não vale o filme então temos um grande link neste grande filme realizado pelo Noel Black que é Phoebe Cates, Betsy Russell, Matthew Modine, Michael Zorek pá, o Michael Zorek eu não sei quem é mas esta menina que está aqui atrás também é muita conhecida bem, isto é descascança aí do bom comédia da boa e cenas mesmo para rir à barada que isto tem e temos a Phoebe Cates no ácido e aqui podem ver a turma toda delas as meninas todas elas a tomarem banho e os gajos a espreitar é o típico, típico porquês à frente acima daquilo tudo bem, a nível destas só traz o trailer, não traz mais nada mas vamos então à escola privada escola privada is where the kids leave parents behind deixam os papás em casa e vão se divertir e vão aprender tudo o que é uma comédia romântica da mesma equipa que trouxe lições privadas este também tenho, hei de falar dele bem, mas vamos falar deste agora primeiro private school então temos a Phoebe Cates que é uma menina muito bonita temos a Sylvia Cristel que era uma gaja que fazia uns filmes daqueles também tipo eróticos do tempo antigo pá, eu não me estou agora a lembrar qual o nome do filme que ela fez epá, está-me a dar uma branca eu não tenho nenhum disso por acaso, não tenho desses mas sei que a gaja fez uns filmes eróticos aí à força toda esta Sylvia Cristel com uma professora de educação sexual depois temos a miúda que é essa que chama-se Chris Ramses que é Phoebe Cates e o Matthew Modine que é o Jim Green que são um par, são namorados e os gajos vão lá para a academia vão lá para um hotel com elas todas há muitas que vão perder a virgindade tipo americano pai à força e então os gajos vão tentar andar ali em cima das miúdas à patrão as miúdas vão lá para o hipismo os gajos vão atrás delas esta marmela que está aqui deitada vai lá para o hipismo há uma que lhe arranca a roupa toda a gaja nem se tienta e os gajos ficam todos malucos vocês já sabem para aqui que vão vejam este que estes vocês não se vão arrepender Private School é mesmo daquele género Porky's à força toda mas mais um misto de Porky's e American Pie em cima deles todos ali com nudismo no máximo ardo 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 ali em cima deles todos arroçar o erotismo aí está Private Lessons Private Lessons é para a próxima Private School é quase tudo igual a bombá-los todos por isso de mim da turma toda nós nos despedimos em alta como sempre grande abraço e até ao próximo programa e até ao próximo programa Fiquem, bye!